Nesse vídeo, vamos falar de dicas iniciais para o Fallout 4. Assim que você sair do Vault 111, vá para sua antiga casa em Sanctuary, que no quarto de Shaw você pegará um item que possibilita a melhora de um atributo. Há também na cozinha de sua casa, em cima da bancada tem uma revista do Gragnock o Bárbaro, que concede 5% de dano em ataques críticos corpo a corpo. Tomando como referência a sua casa, se você seguir por esse caminho você encontrará um Bunker, que nele terá vários itens úteis, como cofre, barra de ouro, medicamentos e itens para melhorar suas armas e assentamentos. Outra dica interessante é que assim que você sair do Vault 111 e chegar nessa ponte, siga à esquerda pelas margens desse córrego, até chegar nesse ponto onde você encontrará essa mala com partes de trajes, que irão minimizar seu dano sofrido por ataques inimigos. E se você continuar por esse caminho, bem perto dali, encontrará o Aterro Sanitário para Robôs. Chegando na entrada, vir à esquerda que você encontrará uma das melhores armas chamada de Fat Man. E logo à frente, na outra entrada, próximo desses pneus, você encontrará uma ogiva nuclear para o Fat Man. Use-a com sabedoria, porque a munição para essa arma é bem escarsa no jogo. E não esqueça de vasculhar esse local, que nele você encontrará vários itens para melhoria de armas e equipamentos, recuperação da saúde e para construção de assentamentos. Além dessa revista de tunagem, que desbloqueia uma nova pintura para sua armadura potente. E é isso aí pessoal, espero ter ajudado. Deixe seu like, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.